Pois é Silvana, a situação aqui é bastante complicada, a dona Cida perdeu a sua carteira contendo 1.600 reais e a situação dela é bem pior, é mais revoltante do que ter perdido essa carteira uma pessoa ter encontrado e não ter devolvido o dinheiro para essa senhora. Dona Cida, a senhora estava em uma loja do centro, quando a carteira caiu no chão, lógico, alguém viu, pegou e não devolveu para a senhora o dinheiro que havia dentro e nem os documentos, né? Nem os documentos, não devolveu. O que ocorreu? A senhora passou até mal, inclusive, por conta disso. Eu desmaiei na porta da loja, no momento chamado SAMU, né? E para mim a minha menina me socorreu, então a gente foi pelo pronto-socorro e não consegui na hora. Até agora nada, isso foi na sexta-feira? Na sexta-feira, por volta da uma e pouco da tarde. Quanto tinha dentro da carteira? 1.600 reais em dinheiro. É um dinheiro que você usa para as suas necessidades, né? É, que eu uso, que eu ia usar para manter uma despesa em casa, que eu pago aluguel, pago força, pago água, estava tudo dentro da carteira, que era o dinheiro que eu ia... Você faz tudo isso com 1.600? É, com 1.600 reais, que eu pago, né? Não, fora isso daí, era o dinheiro que eu ia pagar o cartá logista, que está marcado agora, dia 24. Legal, vamos falar da doença depois? Vamos falar agora da perda da sua carteira. Você perdeu, não tem nenhuma chance de que ela tenha sido roubada. Não. Caiu no chão mesmo? Caiu no chão. Ela caiu no chão e na hora ali, quem entrou ou saiu, catou a carteira, porque eu estava na entrada da loja. Quer dizer, se você é essa pessoa que encontrou essa carteira, tem a hombridade, a coragem de devolvê-la, nem que não traga o dinheiro mais, que você deve ter gastado, mas que traga pelo menos os documentos, deixe em algum lugar, deixe na TV, deixe em algum lugar que a pessoa possa encontrar. Você não roubou, mas você encontrou uma carteira com dinheiro que não te pertence, pertence a essa senhora que está passando por dificuldades, e ainda por cima, você pegou o cartão dela que tinha dentro da carteira, foi na Caixa Econômica e sacou o dinheiro que ela tinha e no banco também, né, Dona Cida? É, foi. Foi que eles pegaram e fizeram tudo isso daí. Quanto tinha no banco? Eles tacaram 500 reais no banco e 300 reais na caixa. É o que eu tinha. Você fez algum boletim de ocorrência? Foi feito o boletim de ocorrência segunda-feira, porque no momento, no dia, não tinha como fazer, porque eu não aguentava subir do hospital na delegacia, porque a minha menina não podia fazer, porque tinha que ser eu mesmo. Aí a gente fez na segunda-feira o boletim de ocorrência. Então, 500 no banco, que era o seu limite, e mais 300 na caixa? Mais 300 nas caixas. Agora, lá na loja, você procurou a loja para ver se eles têm aquela câmera de monitoramento e ter filmado? Procurei, voltei lá, procurei para ir lá, se dá para eles filmarem. Cheguei lá e eles falaram que no momento não tinha como filmar, porque a câmera estava queimada há muito tempo. Então, não tinha. Agora, Silvana, o mais revoltante, o pessoal que está em casa aí assistindo, ela perdeu essa carteira, perdeu os 1.600 reais, que foram achados, né, entre aspas, e foi sacado dela 300 reais de uma conta, mais 500 da outra. E esse dinheiro que estava na carteira era para pagar as despesas dela e alguns exames que ela precisa fazer para retirar essa hernia que ela tem aqui. Uma hernia gigantesca, cirurgia marcada, essa cirurgia custa 16 mil reais, o médico vai fazer de graça para ela, o médico de fora vai fazer para ela de graça essa cirurgia, porém, ela tem que usar esse dinheiro para pagar os exames, né, Dona Maria? É, para pagar o do elé do coração e os exames de sangue. Essa hernia pesa quanto? 7 quilos. Te incomoda? A margem incomoda, para caminhar, para dormir, para tudo. Dentro de casa eu não consigo mais fazer serviço. Ela dói? Ah, ela queima, né, queima muito, né, e outra? E o peso? Que dói a parte, a perna, que dói tudo, né? Você já tem um sobrepeso normal e mais essa hernia? Mais essa hernia. O que me está me prejudicando não é tanto o peso do corpo, é ela, né? Se a sua situação está complicada e tem alguém com a sua carteira zanzando por aí? Com certeza, né? Porque até o papel do médico que era pedido do exame está na carteira. Estava lá dentro da carteira? Está dentro da carteira. Sua senha também está lá dentro, né? Está tudo dentro, tudo, tudo. A senha não era para estar lá, né? Não era para estar lá, né? Mas fazer o que, né? Isso daí. O que você tem para falar para essa pessoa que provavelmente encontrou a sua carteira? Então, é porque tivesse que... Eu peço para essa pessoa que tenha consciência, que pelo amor de Deus, né? Pelo menos que o dinheiro eu sei que não vai voltar mais. Mas pelo amor de Deus, que me devolva pelo menos os documentos. E para o setor de saúde, sobre a sua doença aí que você está tendo essas dificuldades? O que eu posso falar? Sofrimento, né? Para quanto é marcado a cirurgia? Não, ainda eu estou correndo atrás dos exames, né? Porque eu já fui lá, passei com o médico e ele pediu a revaluação para me fazer do coração, todo tipo de exame de sangue, para mim ter o retorno lá, para ele poder encaminhar, para poder fazer a cirurgia. A situação é complicadíssima, né? É complicadíssima, porque eu estou pagando condução para me levar também, né? Que não está sendo fácil, né? Porque é uma cidade fora de mão. Eu paguei condução para me levar e eu vou ter que retornar lá. Eu vou ter que pagar condução para me levar. Lá em Catanduva, é isso? Lá em Catanduva. E a cirurgia vai ser feita lá? É, vai ser feita lá. E os exames aqui? É, os exames tem que fazer aqui porque não teve jeito, né? E são todos pagos? É, todos pagos. Tudo particular. Então, Silvana, a situação aqui da dona Cida, moradora aqui do Jardim do Bosque, complicadíssima. Perdeu a carteira, perdeu o dinheiro, ainda por cima sacaram pouco dinheiro que ela tinha em duas contas e ela precisa fazer essa cirurgia, porém tem que pagar os exames. Não tem dinheiro para pagar os exames, está essa situação aí.